Oi, amores! Tudo bem, gente? Com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever aqui embaixo, deixar você dando um like pra ajudar a amiga na divulgação do canal, tá bom? O seu like é muito importante, me ajuda bastante. Eu vou deixar meu Instagram também passando aqui embaixo na telinha. Caso você não me segue ainda, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Tô encantada! Encantada! Uma pausa pra este momento. Então, ó, esse vídeo vale super a pena, tá? Então se você é novo aqui, chegou aqui do nada, só por este conteúdo, já se inscreva aqui, ajuda a amiga na divulgação do canal, tá bom? Deixa só curtidinha também e por aqui vocês vão ver vários conteúdos assim, tá bom? Gente, tô encantada! Vocês já viram aí na capa, no título, né? Mas sério, tô realmente muito encantada! Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha máquina de wafel. Gente, olha isso! Eu procurei vários vídeos aqui no YouTube pra eu saber como que era essa máquina. Eu não achei nenhum vídeo. Se tem, gente, sinceramente eu não achei, tá? É... Eu não tenho. Eu vi um rio só, um story só aqui no YouTube, de uma menina mostrando só abrindo e bem rapidinho. Então eu tava muito ansiosa pra chegar e compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que assim como eu, muitas meninas que viram lá no site da Britânia, esse lançamento nessa cor, eu não sei há quanto tempo, tá? Pode ser que tenha aí há mais de um ano, porém, como eu quis agora, eu comecei a pesquisar sobre isso agora e vi que lá no site da Britânia tem. Bom, bora lá o assunto, né? Que eu sei que o que vocês gostam aqui é de ver o produto, porque eu procurei em vários lugares e não achei, gente. Não achei mesmo. Até no TikTok eu tava olhando e eu achei um ou dois conteúdos só que o próprio site da Britânia postou. Os outros eram a máquina de wafel da Britânia, normal, a Sinox ou daquelas pretas, agora rosa, assim, da Britânia. Eu não vi. Então, essa é a minha máquina da Britânia rosa. Eu vou deixar vocês acompanhando aí. Eu abri, eu tava lá na casa da minha sogra, chego lá, eu deixo pra chegar as coisas lá, porque eu não fico muito aqui em casa, eu vivo saindo pra resolver as coisas e eu fico com medo de colocar pra eles entregar aqui e chegar aqui, não tem ninguém pra receber. Então eu sempre deixo lá na casa da minha sogra, porque sempre tem alguém lá. Minha sogra, meu sogro, enfim. E aí eu vou deixar vocês acompanhando aí o trechinho do vídeo de eu abrindo ela, porque eu tinha que gravar a minha reação. Então bora lá ver. Chegou! Ai, não acredito! Gente, acabou de chegar. Tá aqui na minha sogra, eu acabei de chegar da rua. Ai, que amor! Ai, meu coração! Que grande! Ai, desse tamanho mesmo. Gente, muito grande! Olha! Enorme! Eu achei que era pequena. É, desse tamanho mesmo. Que lindo! Sabe o que que é isso aqui, Brian? Não. De fazer o waffle. Eu já vi na TV, mas só que eu queria comer, mas... Eu vou fazer lá e vou trazer pra você, tá bom? Tá, tá. Que lindo! Aqui ó, tem esse botão e esse botão, né? É que aí, quando tiver aquecendo, vai tá no vermelho. Quando tiver pronto, vai tá no verde. Aí quer dizer que tá pronto, entendeu? Ah! Que linda, gente! Nossa, ela é muito grande. É muito grande. Eu achava que era pequenininha. Muito grande mesmo. Nossa, amei! Chegar lá em casa, eu mostro pra vocês com mais detalhes. Viram a minha reação? Gente, eu fiquei passada. Eu só olhei lá naquela hora que eu tava lá. E agora eu vou vir aqui oficialmente abrir ela com vocês, tá bom? Ela é Britânia, como eu falei. Ela é da Britânia. Ela é 850 watts de potência. Ela tem um revestimento que dura mais. Prepara de uma só vez quatro o alfos. Gente, eu achava que ela era pequena. Eu olhei a medida, mas não cheguei a pegar uma régua pra medir. Então eu achava que ela era pequena. Mas ela é muito grande. Me surpreendeu o tamanho dela. Aqui tem vários tipos de chocolate, com fruta, com vários jeitinhos aqui que quem tem aí sabe. Enfim, ela eu ganhei de presente. Meu marido que me deu. Ai, gente, eu tô apaixonada. Meu marido que me deu. Gente, quando eu queria ela, na época que eu comecei a procurar, menos de um mês ela tava 240 reais. Eu achei muito caro. Aí eu falei assim, não, vou comprar, né? Deixa ver se abaixa mais. E aí ela abaixou pra, se eu não me engano, de 240 foi pra 200. E aí eu continuei verificando, esperando pra ver se abaixava mais. De 200 foi pra 179. Foi quando aí eu falei, mô, abaixou. Ele falou, vou comprar pra você. E aí ele comprou, tava 179 e aí saiu, acho que foi 21 reais de frete. Deu 201, tá? Mais de 240, né, gente? E hoje, gente, antes de ontem eu entrei pra olhar, já tava 169. Tinha abaixado 10 reais a menos, né? Então, gente, ela é muito linda. Eu tô literalmente apaixonada. Ela vem bem protegida, ó, os dois isopor. Bem, bem protegida. Aqui vem o manual, né, que eu vou dar uma olhadinha depois pra poder ver se precisa fazer a cura nela. Não sei se precisa. Gente, o tamanho dela me surpreendeu. Ela é bem grandona, ó. Ela é maior que a minha mão. Se eu não me engano, ela tem 20, assim, de comprimento. E acho que 10 de largura. Eu não sei falar pra vocês, mas depois eu vou ver se eu consigo achar ali o tamanho dela. Mas ela é bem grande, gente. Olha, só pelo vídeo aí vocês podem ver. Ela é bem maior que a minha mão. Ela vem bem protegida no plastiquinho. E olha que coisa linda! Gente, ela é linda. Olha isso. Olha isso. Ela é 127 volts, tá? Aqui vem o código de segurança, a informação. E, gente, muito linda. Aqui na frente ela vem... Depois eu vou virar a câmera pra mostrar melhor, mais detalhe pra vocês. Ela vem a luzinha, né? Verde, vermelha, pra indicar, né? A entradinha dela é esse daqui, ó, de 3. Dentro dela é assim, ó. Olha que linda! Muito linda! Bem grandona. Eu acho que eu consigo comer uns dois, gente. Só pra vocês terem noção de tamanho. Vem aqui um papelzinho. Aqui tá, atenção, é comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante os primeiros usos. Para mais informações, consulte o manual. E aí, por dentro, ela é assim, ó. Gente, eu tô encantada, de verdade. Eu tô encantada. Ela é muito linda. E claro que eu vou fazer aqui pra vocês verem o que é. Não sei o gosto, não tenho a menor ideia. Comprei algumas coisinhas pra gente preparar. Eu não vou fazer agora, gente, porque eu acabei de tomar café. Mas nesse mesmo vídeo vocês já vão acompanhar aí, tá? Eu vou deixar pra gravar um pouquinho mais tarde pra vocês. Que vai ser quando for o meu lanchinho da noite. E aí eu faço pra mostrar pra vocês, tá bom? E agora eu vou virar pra mostrar pra vocês ela bem na câmera frontal. Muito linda, gente. Eu tô de verdade muito encantada com a qualidade do produto. Só de você pegar, você vê que é uma coisa... Um produto bem resistente. O material dele é muito bom. Deixa eu ver se eu ficar contra a luz aqui. Ó, melhorou, né? Ó, gente. Então, aqui, ó. Por dentro, ele é todo em antiaderente. Ó. Tem antiaderente aqui em tudo. Ai, gente, que lindo. Tô louca pra fazer. Pra ver o alfo ficando pronto. E aqui, ela é assim, ó. Olha que linda. Nesse rosinha. O tom que eu amo, que eu gosto. E, gente, olha. Como eu falei, dê bastante like aí. Porque eu sei que aqui no YouTube eu não achei nenhuma dessa aqui rosa da Britânia, tá? Então, eu vim trazer pra vocês. Porque eu sei que as meninas que querem, que estão pesquisando aí. Que não acharam. Vão ficar muito satisfeitas em ver o produto assim. Porque, sério. Eu tentei, de todas as formas, achar pra mim ver, né, gente? Porque quando a gente quer comprar algo, a gente pesquisa. Ver se tem vídeos e tudo mais. E é muito difícil quando a gente não acha. Porque a gente fica esperando uma coisa. Às vezes, não é aquilo que a gente pensa. É outro. Então, por isso que eu sou assim. Eu gosto de pesquisar antes. E, infelizmente, eu não achei nenhum vídeo com... Vi várias máquinas dessas, gente. Várias. Vários modelos. Só que não vi essa. Muitos modelinhos que eu vi eram pequenininhas. De outras marcas. Da Britânia eu já vi daquela Inox. Porém, rosinha, sim. Essa é a primeira. Então, vale a sua curtidinha aí, viu? Já curte aí. Se inscreva também. Que vocês vão ver eu aqui postando vários videozinhos dela, tá, gente? E aqui tá a caixinha dela. Ela veio bem embalada. A caixinha dela não veio com nenhum plástico. Não veio com nada. Tá bom? Entregaram a caixinha assim, pura. A única coisa que eu fiquei meio chateadinha. É que veio esse... Esse rasgado aqui, ó, gente. Na caixa, ó. E aí, quando eu abriu, já fiquei até com medo, né? De ter acontecido alguma coisa. Porém, como ela tava no isopor. Então, não chegou a atingir nem nada. Mas, olha. Eu amei. Eu tô encantada. Muito linda. Aqui vem o manualzinho dela de uso. Eu vou ler, né? Porque eu quero ver como que funciona. Se precisa fazer a cura nela. Não tenho noção de como que faz, gente. Mas, daqui a pouquinho, vocês vão ver eu usando aqui com vocês. Então, é isso, gente. Mais tarde, eu vou preparar aquele lanchinho pra gente. Aqui na nossa máquina. Gente, eu não sei como que fala. Se é o Waffle, o Waffle... Eu acho que é o Waffle, né? Não sei como se pronuncia, mas vocês entendem aí, né? O que a gente quer dizer, né? Mas, enfim, meus amores. É isso. Tô muito feliz com essa mais nova conquista. Vou colocar, por enquanto, lá no nosso cantinho. Já vou mostrar pra vocês como que tá lá. Bora lá. Coisa mais linda. Coloquei ela aqui, nesse cantinho. Eu ia deixar ela aqui em cima do micro-ondas. Mas, aí, eu consegui chegar um pouquinho as outras coisas pra lá. Ó, aqui tá a batedeira. Aqui, o liquidificador. Aqui, a iFry. Aqui, a minha chaleira. E, agora, a máquina de Waffle. Ai, gente, olha que lindo. Ai, gente, tô muito feliz. Olha que lindo. Qualquer dia, às vezes, eu vou fazer um tour pelos meus eletrodomésticos rosas. Rosa. E vou gravar pra vocês o que eu acho de cada um. Se vale a pena e tudo mais, tá bom? E, agora, mais uma aqui. Agora, gente, pra completar esse kit, tem mais uma coisinha que eu quero. Não sei se vocês vão acertar. Porém, eu preciso agora esperar um pouquinho, né, gente? Graças a Deus, conseguimos comprar a nossa iFry. Que era o que eu tava sentindo bastante falta. Tava precisando. E, agora, eu ganhei de presente que meu marido me deu. E, aí, eu volto pra mostrar pra vocês o que eu achei e tudo mais, tá bom? Dois mil anos depois. Bom, gente, mais tarde por aqui. E, vamos lá, que agora eu vou preparar com vocês o nosso primeiro waffle, tá? Eu já limpei a nossa máquina. No manual fala que é pra passar um paninho úmido e secar bem. Aí, eu passei um paninho, sequei e já tá bem sequinha. Agora, pro nosso waffle, a gente vai precisar de uma xícara de farinha de trigo. Já peguei aqui a xícara de farinha de trigo. Uma colher de chá de fermento em pó. Já separei aqui também o nosso fermento em pó. Meia colherzinha de sal. Já deixei aqui também pra ficar mais fácil. Uma colher de sopa de manteiga derretida. Precisa estar frio, tá? Eu já derreti no micro-ondas e ficou aqui. Uma colher de chá de açúcar. Já coloquei aqui também, tá bom? Uma xícara de chá de leite. Tá aqui. Uma gema. Coloquei a gema aqui. E a clara. A clara eu deixei aqui, gente, porque nós vamos bater... Eu vou fazer ela no mix, tá? E deixar ela naquele ponto de neve. Então é isso, gente. Bora lá começar a preparar nosso ó. Bom, gente. Como vocês viram, eu tentei usar o meu mixer. Porém, como é só uma gema, ele não funcionou, né? Porque é pouca coisa pra bater. E aí eu decidi pegar esse meu outro mix manual, que ele é a filha. E deu super certo, ó. Já temos aqui a clara, né? Bem batida. E a borada dela encaixou certinho aqui na minha tomada. Deu aqui as duas luzinhas. Eu vou peneirar aqui todos os nossos ingredientes secos. Vou colocar primeiro o trigo. Vou colocar aqui o açúcar. A pitadinha de sal. Bom, agora que eu peneirei aqui os ingredientes secos, eu vou acrescentar aqui a nossa gema, o leite. Vou acrescentar aqui a nossa margarina derretida. Vou colocar aqui, gente, umas gotinhas de essência de baunilha. É opcional, tá? A massa, ela fica assim, ó. Vou colocar aqui a nossa massa. Eu vou colocar aqui a nossa clara batida. Misturando aqui delicadamente. Até ela incorporar aqui na nossa massa. Bom, gente, eu vou untar agora aqui a nossa máquina. Apesar dessa receita ir margarina, né? Como é a primeira vez que eu tô fazendo, eu vou untar aqui pra garantir que não vai grudar. Porque normalmente quando as receitas vai margarina, eles falam que não precisa untar. Mas pra garantir, né, que vai soltar direitinho, eu prefiro untar aqui a nossa máquina. Bom, já untei aqui. A massa tá misturada. E agora eu vou colocar aqui na nossa máquina. E agora eu vou colocar aqui na nossa máquina. Coloquei uma quantidade boa aqui. Agora vamos fechar. Tô ansiosa já pra ver. Tá aqui, ó. O verde e o vermelhinho ali. E aqui, ó. A formacinha, não sei se vocês estão vendo, ó. Mas começou a sair. A luzinha vermelha ainda tá ligada. Então, vamos esperar aí um tempinho. Agora é 7h40. Acabei de colocar. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra ficar pronto. Olha a fumaça saindo. Gente, ó. 7h42. Dois minutinhos. Bora ver. Gente, que lindo. Olha isso. Meu povo. Que coisa mais linda. Eu acho que eu já vou tirar. Vou pegar a espátula pra tirar. Gente. Vou tirar aqui. Ó, não grudou. Depois eu vou olhar pra ver como tá embaixo. Agora eu vou colocar o restante. Vou pegar a espátula pra tirar. Bom, gente. Já ficou pronto. Nossa, eu tô apaixonada. Sério. Tô apaixonada. Não sei, gente. A massa, ela é meio mole, meio duro. Depois que comer, que a gente vai ver a textura, né? Se ela é crocante ou não. Acho que quanto mais deixa esfriar, mais crocante deve ficar. Eu acho, né, gente? Aí aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho banana. Eu piquei a banana. Aí esse cremezinho aqui de chocolate. Chocolate e doce de leite. E aí a gente coloca aqui. Vocês colocam aí o que vocês quiserem colocar, né? Normalmente o que vocês gostam. Eu queria colocar morango, gente. Mas eu não tenho morango aqui hoje. E aí eu vou fazer com o que eu tenho aqui. Aí eu vou montar e depois a gente vai experimentar pra ver como que ficou. E vou cortar também, né? I know I'm not easy. I try to give out your mind. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times. No matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Bom, gente, olha. Ficou assim. Eu montei só essa daqui. Porque essa daqui eu não sei se a gente vai comer agora. Vou ver se o Ângelo vai gostar. E se eu vou gostar também. E aí a gente, se gostar, come a outra depois. Mas olha, ficou uma gracinha. E é isso. Agora vamos experimentar. Espero, gente, espero mesmo que eu goste muito. Porque eu coloquei muita expectativa. Eu sei que tem várias receitinhas, né? Tem várias formas de fazer. Mas essa daqui, pelo que eu vi, foi a mais tradicional, né? Então eu quis fazer a mais tradicional possível, que é o alfo-americano. E já quero provar pra ver a textura. Eu não faço a menor ideia de como que é a textura. Essas coisas, né? Mas a massa, ela não é totalmente durinha. Ela é meio mole, olha. Esse é um bolinho. E é isso. Bora lá. Gostoso, gente. Muito bom. Confesso que eu achei que era mais crocante. Talvez é a forma que eu fiz. Talvez tenha alguma outra receita. E seja mais crocante que ele. Parece... Parece um bolinho. Bem diferente, gente. Mas é muito bom. Tem outras receitas, né? Outras formas de fazer. Tem gente que coloca bicarbonato de sódio pra deixar mais crocante. Então, gente. Essa foi a primeira receita que eu fiz. Eu não sei muito, né? Não sei se eu fiz... Eu fui seguir na receita que eu achei. Segui passo a passo. E vou testando outras pra ver se tem alguma mais crocante. A massa dele é um bolinho. Ó, a massa dele aqui é um bolinho. Massa de bolinho. Mas é gostoso. É muito bom. Gente, eu não paro de comer. Meu Deus. Ficou uma delícia. Vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa resenha. Eu tô apaixonada por ela, gente. Ela é uma máquina, assim... Bom, gente. Vamos aqui às primeiras impressões. Como eu falei pra vocês... Gente, é muito gostoso. Eu tava comendo, comendo aí. E vocês vão ver bom. Eu gostei. Amei. Não ficou crocante como eu esperava. Ó, a massa, ela é molha. Como se fosse uma massa de panqueca. É a melhor definição. Uma massa de panqueca. O gosto também não é muito diferente. Eu acho que depende muito de como você vai fazer. Se você quer doce ou salgado. Porque dá pra fazer de todas as formas. Eu vou testar outras formas de fazer pra ele ficar mais crocante. Mas parece um bolinho. Muito bom. E com recheio, assim, banana, morango. Fica uma delícia. Muito diferente. As primeiras impressões, gente. Ela é muito rápida. Ó. Ela é muito rápida. Enquanto eu tava aqui fazendo a massa, eu coloquei ela já pra aquecer. Porque eu achei que fosse demorar a aquecer. Mas não, gente. Eu tive que desligar. Porque eu já vi que ela aqueceu muito rápido. A fumaça começou a subir. E eu vi que eu ia demorar um pouquinho mais pra fazer a massa. Então, o que eu fiz? Eu desliguei. Quando eu terminei de preparar a massa, foi quando eu coloquei ela pra esquentar. Gente, ela esquenta muito rápido. Ela esquenta muito rápido mesmo. Vocês viram aí, eu mostrei pra vocês o tempo, né, que eu fiz. No máximo, gente, 3, 4 minutinhos, ela já está pronta. Se você quiser deixar mais tempo, mais douradinho, eu acho que nos 5 minutinhos já tá ótimo. Ela esquenta muito rapidinho. Acende. Vocês viram aqui que tem as luzinhas verde e vermelha. Ela acende. E, pelo que eu vi, mesmo fazendo essa massa com margarina, é bom untar sim. Não tive dificuldade pra tirar, mas quando eu ia puxar, eu senti aqui como se fosse grudar. Então, mesmo que essa massa teve, eu coloquei margarina, então é bom untar, né, pra não ter perigo de grudar nela. E, gente, perfeita. Eu amei. Super aprovado. Fora que ela é linda. Ela é grande, como eu falei. Eu achei que ela fosse ser pequenininha como as outras, mas não, gente. Ela é bem grandona. E ela rendeu 4. O alfo bem grande. Ó, vocês viram, gente. Eu comi só 2 e já super me sustentou. Então, pra fazer aí de cafezinho da manhã, cafezinho da tarde, é muito bom. Quando vier visita em casa pra fazer, é uma coisa bem diferente, né, gente. E, como eu falei, eu vou testando outras formas, outras receitinhas e vou trazendo aqui pra vocês. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, dessa resenha. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Como eu falei, esse vídeo vale o seu like, porque aqui no YouTube eu não achei, gente, nenhum vídeo que me mostrasse realmente como que ela era. E eu tava muito ansiosa esperando ela chegar pra ver se ela era tudo aquilo que eu imaginava. Realmente supriu as minhas expectativas. Ultrapassou até as minhas expectativas, porque realmente ela é muito boa, grande e fica, gente, olha, muito gostoso. E eu vou testando outras receitinhas pra vocês aqui, tá bom? Então, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa essa curtidinha aqui embaixo, tá bom? Eu vou deixar também meu Instagram passando aqui embaixo na telinha. Caso você não me segue ainda, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Mas, amores, um beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!